Como a gente já falou aqui nos últimos vídeos, o governador Eduardo Leite garantiu que a bandeira preta vai continuar no Rio Grande do Sul, pelo menos até o fim do mês de março. Quando chegar o momento de retroceder dessa medida, que é a mais extrema tomada até aqui, em função da pandemia, o Estado volta para a bandeira vermelha, mas ela vai ter critérios mais rígidos. O governo do Estado ainda trabalha nos parâmetros desse novo modelo, enquanto espera que os números comecem a cair a partir da metade de abril. Essas definições estão sendo feitas ao longo dessa semana, mas a gente sabe alguns detalhes do que pode vir por aí. Fica até o final desse vídeo para saber mais. Por enquanto, os protocolos da bandeira vermelha não devem mudar para três atividades. Indústria, construção civil e serviços domésticos. Na indústria e na construção civil, já não tem praticamente nenhuma diferença entre as regras de bandeira preta e bandeira vermelha. Os serviços, de maneira geral, vêm sendo analisados nesse momento, e a expectativa é de que uma parte deles passe a ter restrições maiores. Como a gente disse, esse modelo ainda está sendo desenhado, mas algumas atividades que estão exigindo uma atenção especial são bares e restaurantes, salões de beleza, consultorias, academias, clubes recreativos e casas de espetáculos e similares em ambientes abertos. A avaliação do governo do Estado é que algumas medidas, mesmo que pequenas, se somadas, podem ajudar a aliviar um pouco os dados negativos. Lembrando sempre que é grande a pressão do governador Eduardo Leite, seja havendo de empresários ou de gestores municipais. A gente lembra também que no dia 22 de março, ou seja, uma semana, a contar do dia que a gente grava esse vídeo, Rio Grande do Sul deve voltar para o sistema de cogestão, que foi suspenso pelo governador no final do mês de fevereiro. Nesse formato, as prefeituras podem nesse dia aplicar protocolos da bandeira mais branda do que a que estiver valendo no modelo de distanciamento controlado. Isso quer dizer que mesmo que o Rio Grande do Sul fique com a bandeira preta até o fim de março ou início de abril, com a volta da cogestão, os prefeitos vão poder decidir colocar protocolos da bandeira vermelha. Dentro do clima de tensão que existe, que a gente já falou aqui, a preocupação dos técnicos é com os efeitos dessa flexibilização. No correio do povo.com.br você pode ler a matéria completa da repórter de política Flávia Benfica para saber mais sobre essa preocupação dos especialistas com o aumento da transmissibilidade do vírus. E a gente lembra sempre que o Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro vivem o pior momento desde o início da pandemia do coronavírus. Em Porto Alegre, por exemplo, a ocupação dos leitos já passa de 110,9%. Em um mês, o número de pessoas internadas na cidade mais do que triplicou. O número de enterros na capital aumentou cerca de 20% com relação ao mesmo período no ano passado. E até mesmo filas têm ocorrido no registro de óbitos da cidade. Por outro lado, ainda que de forma mais lenta do que todo mundo gostaria, a vacinação tem avançado. Essa semana, idosos de 76 anos ou mais começaram a ser imunizados aqui na capital. A vacinação dessa faixa etária vai até a próxima quinta-feira, dia 18 de março, em unidades básicas de saúde e em drive-thrus. Eu vou ficando por aqui. Acesse sempre o nosso site para mais informações sobre o enfrentamento da pandemia na capital, no estado e no país. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri